Este é Ricardo Alves dos Santos, um criminoso que a polícia já procurava há muito tempo. Usando o nome falso de Patrick, ele conseguia se esconder e fazer mais vítimas pela Zona Sul de São Paulo. Entre elas, este motorista de aplicativo, que aceitou uma corrida e foi surpreendido por uma gangue. Me levaram para dentro da comunidade, me levaram para dentro da comunidade, eles me manteram refém lá por volta de uns 40 minutos, me ameaçaram bastante, avisando que iam me matar. Segundo ele, os bandidos reviravam o carro e faziam ameaças o tempo todo. Durante o assalto, a vítima implorava para viver. Ela falou, olha, se você for vacilar, eu te mato aqui, e não é de brincadeira. Eu falei para ele, só quero que o colega mantenha a calma, não atire de mim, porque ele está apontando a mão na minha cabeça. Os criminosos conseguiram sacar mil reais com o cartão do motorista e só depois o liberaram. A polícia acredita que esses criminosos estavam assaltando os motoristas de aplicativo ali da região para conseguirem manter os pontos de droga. Ricardo está preso temporariamente. Junto com ele, Luiz Fernandes Araújo Silva, que foi encontrado em um ponto de drogas com 56 pinos de cocaína. Agora, a polícia espera que mais vítimas reconheçam eixos criminosos e denunciem. Então, a gente até pede para as pessoas que utilizam o aplicativo Uber que se conhecerem através da imagem esse indivíduo, que vem até a delegacia, o 34DP, aqui na Vila Sônia, até para que possa colocar, junto com o boletim de ocorrência que está sendo feito na data de hoje, a sua versão também ou até anexar esse boletim de ocorrência que foi feito pelo roubo às demais pessoas.